Gato do Mar 4 Cabeça de óleo Isso aqui é o Lucas É uma peça Música 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 Bandeira, comandante do segundo pelotão de meio ambiente. Comitê de bacia do Piracicaba. Selmo, comandante do terceiro pelotão de meio ambiente. Aumento das bandeiras, asco este, realizado pelo clube. O novo mundo, o que a terra está, vai sair. Os tem mais histórias, nossos nossos, tem mais cidadãos. O que está a ser privado, dignamente louco, resta fora. O que está a ser privado, dignamente louco, resta fora. O que está a ser privado, dignamente louco, resta fora. O saneamento para todos. E com o objetivo de... E com muito aprendizado, motivação e alegria. 92, desde então a celebração... ...faltar as instruções do setor de recursos... ...naturais alteradas após o uso doméstico, comercial e industrial. Apesar do nosso planeta ser formado quase que na sua totalidade por água... ...está disponível uma pequena quantidade desse recurso. Ao tomar banho, banir a ideia de lavar as calçadas... ...de transformação da água em água potável... ...é realmente uma herança dos nossos predecessores. ...música... ...música... ...que com certeza contribui e irá conscientizar... ...luís, diretor da Escola Estadual... ...Mas... ...Ci Cardoso... ...secretaria de Assistência... ...música... ...cumprimentar... ...o comandante... ...música... ...e quero terminar aqui agradecendo... ...a todos... ...música... ...das águas que começou com esse modelo itinerante... ...música... ...toda sua equipe nos recebeu com muita disposição e de braços abertos, né... ...para estarmos aqui hoje... ...música... ...de cooperação, correto? Sem a rede de cooperação... ...música... ...só foi possível que hoje... ...porque nós conseguimos... ...música... ...água... ...água... ...nós moramos na região... ...tá... ...provavelmente a gente teria... ...muita dificuldade... ...música... ...música... ...falar para vocês o seguinte... ...que o comitê... ...é um parlamento... ...música... 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 ...para poder, né... ...construir uma política pública de... ...música... ...do comitê... ...a melhoria da quantidade e da qualidade... ...música... ...do comum... ...parabéns a Joa Ilma... ...a toda a rede... ...verde vir... ...música... ...para realizarmos a premiação... ... dos alunos... ... pelos trabalhos... ...música... ...música... Viramos agora a aluna Amélia Vitória da Silva, estudante do 9º ano do Ensino Fundamental. Mas, como é que eu falo? Esqueci o que eu falo. Eu sou o professor, o seu diretor, os seus pais, tá? Premiarem. Música 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 Plantamos três mudas de árvores na... Música Música